O Dieta Saúde é o maior programa de emagrecimento online do Brasil. A gente faz parte do grupo Minha Vida. Minha Vida é um site de saúde, alimentação e bem-estar. Então, basicamente, a gente tem duas unidades de negócio. O próprio Minha Vida e o Dieta Saúde. E eu cuido da operação do Dieta Saúde. Então, como um programa de emagrecimento, a gente tem um foco absoluto nas pessoas. Até porque o produto que a gente vende é um produto para que as pessoas consigam emagrecer. E não a gente. A gente não entrega um negócio na casa da pessoa. O cara não vai comprar uma passagem aérea. A gente vende um negócio que depende muito das pessoas. Sozinho, o negócio não acontece. Então, o nosso foco nas pessoas é muito grande. A gente tem uma história já aí bem grande. A gente já tem 865 mil quilos perdidos. É muita coisa, porque muita gente. Alguns números bem significativos. E aí, o que eu vou contar aqui para vocês é a nossa história em relação a como que a gente atende as pessoas. É o que, no nosso negócio, a gente entende que a gente sempre acredita que é a melhor forma de fazer isso. E a nossa história começa em 2004, quando a empresa foi fundada. Como grande parte das empresas de internet, das startups, aquela história foi fundada num fundo de uma casa, no escritório, por uma, duas, três pessoas. A nossa história é muito parecida com essa. E quando a gente começou, quem atendia as pessoas? Quem estava lá? O cara de produto, o dono da empresa. Todo mundo atendia, por e-mail, lá no Outlook. Nossa, tem algum cliente mandando um e-mail aqui. Você até comemora, né? Pô, alguém está falando comigo? É mais ou menos isso. Bom, a empresa foi crescendo e em 2006 a gente criou uma área de atendimento. Então, a gente tinha um escritório. E nesse escritório, né? O escritório todo aberto e tal. Lá no fundinho tinha uma salinha trancada, fechada, pequenininha, com o atendimento. As pessoas ficavam lá isoladas, trabalhando dentro do atendimento. Porque atendimento, atendimento fica lá separado. O resto da empresa é o resto da empresa. O atendimento fica lá no cantinho. E aí, a gente também começou a implementar algumas ferramentas. Ainda desestruturado, não muito integrado, não as melhores ferramentas de mercado. A gente ainda estava começando o negócio, aprendendo. E a gente começou dessa forma. Em 2008, a gente começou a melhorar as nossas ferramentas. A gente acreditava que a essência do negócio eram as ferramentas. Precisamos ter melhores ferramentas para que a gente faça um bom atendimento às pessoas. E a gente também ampliou o tipo de atendimento que a gente fazia. Além do atendimento para os assinantes, para o cara cancelar, para o cara mudar um dado, receber um boleto ou coisa do tipo. A gente também criou o que a gente chamava na época de atendimento especializado. Onde a gente tinha uma equipe de nutricionistas e personal trainer respondendo as dúvidas das pessoas em relação ao programa. Mas ainda assim, lá no cantinho, naquela salinha pequena dentro do escritório. Bom, o tempo foi passando. Em 2010, a gente implementou o que a gente usa até hoje, que são as ferramentas da NeoAssist. E a gente foi para o caminho óbvio. Aquela salinha lá no cantinho pequenininha ficou muito pequena. A empresa crescendo, o número de clientes era cada vez maior. E a sala era muito pequena. E, pô, a gente não vai investir em espaço físico para o atendimento. Os caras estão lá no cantinho, isolados. Vamos fazer o óbvio. A gente tem que terceirizar. E por que a gente foi terceirizar? Porque o nosso core não era atender as pessoas. O nosso core era fazer um programa de emagrecimento online. Era nisso que a gente acreditava. A gente tinha uma dificuldade no espaço físico. Pô, vou ter que aumentar, um andar a mais, pagar aluguel, contratar um monte de gente. Puta dificuldade. A dificuldade na contratação existia. A rotatividade das pessoas que trabalhavam era muito grande. E a gente ainda trabalhava com estagiários. Então, pô, o cara estava fazendo faculdade. Ele só entrava no nosso atendimento para ajudar a pagar a faculdade dele. A primeira melhor coisinha que aparecia é o cara ir embora. Por que ele ia ficar lá? Era só um, como o nome diz, estágio, né? Era só um estágio na vida do cara ali no atendimento. A gente tinha pouquíssimo controle e nós acreditávamos que o nosso negócio, o dieta e saúde, o nosso negócio era vender dieta e não atender as pessoas. Em 2012, a gente falou, meu, o nosso atendimento é exatamente igual ao atendimento que existe por aí. E nós, como consumidores, a gente falou, meu, a gente é insatisfeito com isso. Como que a gente tem um negócio que é igualzinho à maioria dos negócios que nós não gostamos? E hoje, no Brasil, é um problema gigantesco, né? Você vê sites de reclamação com números absurdos. Nós, como consumidores, temos milhões de problemas. E aí a gente percebeu que o nosso negócio não era vender dieta. O nosso negócio é vender felicidade para o cara. O cara tem um objetivo da vida dele, de emagrecer, não é simplesmente de perder ali 10 quilos. O cara já tentou diversas formas de emagrecer. Ele quer ser feliz, ele está incomodado com aquilo, ele quer mudar a vida dele, ele não quer só mudar o corpo dele. Ele quer aumentar a autoestima dele, ele quer melhorar, ele quer melhorar com as pessoas que ele está ambientando. Ele quer chegar num lugar e não ser notado por causa do peso dele, sim, porque ele está chegando ali. Então a gente vende um produto que é para transformar a vida da pessoa. E aí E aí E aí E aí